Só quem acompanha realmente o meu pensamento, quem conhece, são os alunos. O público, em geral, tem umas amostrinhas aqui ou ali. As pessoas deveriam ter a prudência de imaginar que essas amostras que eles estão recebendo não são tudo e que, por trás do que está sendo dito ali, existem muito mais explicações e argumentos e fundamentações. Mas, sabe como é? Tem o problema da síndrome de Dunning-Kruger. As pessoas, às vezes, são incapazes de imaginar que alguém é mais inteligente, mais competente, mais atencioso do que elas mesmas. Então, imaginam que se aquilo foi o que eu disse, aquilo é tudo o que eu sei. E dá para julgar a obra inteira do cara a partir de um ou dois artigos. O número de pessoas que fazem isso é assombroso. O que mostra, vamos dizer, o que faz disso um indício sociológico importante e, na verdade, até atemorizante. Quer dizer, quando você vê a camada leitora da população julgando as coisas desta maneira, é porque, de fato, a razão, a prudência e o bom senso foram proibidos. E só o que está vigorando é o apelo emocional justamente às pessoas mais fracas, como nesse caso, por exemplo, desse leão aí. As pessoas reagem pela quantidade de notícias que elas recebem na mídia. Eles não são capazes, vamos dizer, de filtrar o que está saindo da mídia e imaginar, bom, qual é a realidade, não, qual é, quais são as proporções reais por trás do noticiário. Mas se a coisa é noticiada mil vezes, eles acham que a importância é mil. Se é noticiado uma vez, a importância é um. E se não é noticiado nunca, é porque não tem importância nenhuma. Isso quer dizer que o servilismo das pessoas perante a mídia é uma coisa assombrosa. E todas as pessoas, sem dúvida, dizem, eu penso que meus próprios miolos, tenho minhas próprias opiniões próprias, etc. Quer dizer, é uma coisa tão ridícula que, vamos dizer, em outros países é compensada pela existência de um debate intelectual. Quer dizer, as pessoas sabem que existem alguns indivíduos e grupos mais preparados que estão discutindo a coisa e que é, no mínimo, imprudente você opinar sem você acompanhar essas discussões mais sérias. Mas fora disso, o que você vê é, vamos dizer, o apelo emocional mais poeril que pode existir é o que funciona mais. Quer dizer, esses dias mesmo saiu, vamos dizer, em sites do Zimbábue e da Tanzânia, gente de lá reclamando dessa onda de culto ao leão. Dizendo, pô, mas quando o leão mata a gente, vocês não falam nada? Não falam mesmo. Agora, se a mídia não fala, o pessoal também não liga ou imagina que a coisa não aconteceu. Porque a mídia, como o próprio nome diz, é um meio, por exemplo, é o que está no meio da sociedade, é o que interconecta as várias partes. Então, só o que sai na mídia é que tem, então, validade pública, tem credibilidade pública. O resto não tem, o que não quer dizer que não tenha acontecido. Como, nas últimas décadas, a classe jornalística, não só no Brasil, mas em outros países, foi se tornando cada vez mais uma classe militante, que não está interessada em registrar os fatos, mas em favorecer certas agendas. Então, a coisa virou um Deus nos acuda. Nós estamos entrando realmente num ambiente de hospício. mesmo quando é verdade, o negócio é sempre recortado de uma maneira que favorece determinadas agendas. Isso está ficando cada vez mais claro. A gente tem que buscar outras fontes de informação. Quanto mais direta e primária, melhor, evidentemente. Quer dizer, o depoimento das próprias pessoas envolvidas, documentos de fontes primárias, etc. É nisso que nós temos que confiar. Na pior das hipóteses, vamos dizer, os científicos publicados em revistas aparentemente respeitaram. Se bem que, hoje em dia, até isso já não dá para se confiar muito. Então, vamos dizer que o povão vá atrás da mídia, o público do Silvio Santos, o público do Faustão, siga a mídia, tudo bem. Mas pessoas que têm uma formação dita superior não podem fazer isso em hipótese algum. Nos anos 60, ou ainda 70, qualquer intelectual que se guiasse pela mídia era objeto de chacota. Ninguém fazia isso. Todo mundo sabia que mídia é para o povão, que mídia é mídia popular. E não é uma fonte confiável jamais. Agora, passado o tempo, aconteceu um fenômeno que, curiosamente, naquela mesma época eu previ. Quer dizer, naquela época eu escrevi um estudo chamado Imprensa e Cultura. E eu disse que o tempo em que a mídia popular ecoava a produção cultural tinha acabado. Ela ia passar a moldar a produção cultural. E isso, de fato, aconteceu. Então, ela vai criar os parâmetros e a linguagem na qual as pessoas têm que se comunicar, porque senão elas não são entendidas ou são marginalizadas. Então, vocês viram, por exemplo, esta matéria que o Globo fez sobre o Carlos Andrade, deu muito justo o que faça, porque o Carlos Andrade tem feito um trabalho espetacular, é o editor de maior sucesso. E não tem mais como escondê-lo. Porém, você vê, nos anos 60, as maiores editoras que iam no país eram a José Olímpio e a Martins. E tanto o José Olímpio Pereira quanto o dono da Martins, o José de Barros Martins, eram homens conservadores. E eles tinham um concorrente de esquerda que era o Enio Silveira, mas que não tinha tanto sucesso quanto eles. Pelo menos não tinha a importância histórica que eles tinham. Quando começou a ocupar, depois morreram os dois, morreram os três, morreu o Enio, morreu o Baro Martins, morreu o José Olímpio, e veio uma nova geração de editores que já refletia a ocupação de espaços pela turminha da esquerda. Então, de repente, todas as editoras começaram a ficar de esquerda e nenhum jornal registrou isso. Nenhum disse, ah, houve uma mudança ideológica no quadro editorial nacional. Nenhum disse. Então, de modo que o esquerdismo foi se impondo como se ele fosse a norma. Ele não é esquerdismo, ele é simplesmente a normalidade. Passados quatro décadas, aparece um editor conservador. A primeira coisa que se diz quando se fala dele é que ele é conservador, que ele é homem de direito. Ao passo que... Você vê, quando se fala na mídia de intelectuais de esquerda, ninguém diz que é de esquerda, nem que é comum, muito menos que é comunista. Você fala do sujeito mostrando as suas glórias intelectuais, o seu belo currículo, as suas obras, etc. E a identidade ideológica não precisa mencionar, porque ele está na normalidade. Mas se aparece um cara da direita, a primeira coisa que tem que dizer é que ele é de direito. Até as realizações intelectuais podem ficar para o segundo plano, mas a identidade, o carimbo ideológico tem que entrar em primeiro lugar. Você vê, isto é a maior prova de que a mídia é 100% um instrumento da esquerda. Mesmo que não fosse, esse não é o problema. Mesmo que a mídia estivesse dividida entre direitistas e esquerdistas, se eles assumem o seu papel de militantes, de agentes de transformação, acabou o jornalismo, você não pode confiar mais. Então, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, pouco importava a sua orientação ideológica, você tinha certos critérios de jornalismo, você ia ter que obedecer de qualquer maneira. Não tinha como escapar disso aí. Então, ser esquerdista não era um pretexto para você fazer um subjornalismo. Mas hoje é. Hoje é legitimo o subjornalismo desde que seja de esquerda. Então, isso está chegando, vamos dizer, num ponto onde começou realmente a fazer mal para as pessoas. começam a baixar o nível de inteligência, o nível de consciência. E na medida que baixa isso, as pessoas perdem o seu centro. Perdem o seu centro, ficam desgovernadas e começam até a sofrer uma deterioração física, meus irmãos. As pessoas ficam mais fracas, mais buras. É um negócio assombroso o que está acontecendo. Muito bem. Então, isso é mais um motivo para que este curso exista. Tentar compensar na medida do possível para um círculo reduzido, mas significativo, de pessoas. Os efeitos dessa degradação geral que já ultrapassou o descritível. Eu nem tenho mais vontade de escrever a esse respeito porque o que quer que eu escreva será sempre eufemístico em comparação com o que está acontecendo mesmo. Então, por isso mesmo, essas notinhas que eu coloco na mídia, elas são só índices da verdadeira explicação que vai ser dada em aula. Só esse tema desses dois artigos dá para a gente dar um curso de um ano inteiro a respeito disso. Você imagina, por exemplo, só as referências que tem aqui. Quantos brasileiros, quantos leitores do Diário do Comércio, você acha que uma velha, uma linha de Aristóteles, por exemplo, ou de Santo Tomás daqui? Nenhum, praticamente nenhum. Agora, se você fala de Fritz-Wolf Schuon, René Guénon, Comara Schuame, etc. Hermann Doyle, eles nunca ouviram falar disso, eles não sabem do que eu estou dizendo. Até houve um que confessou, falou, essas referências ultrapassam o meu horizonte. Ele tem razão. Então, isto é para mostrar para você, que para você entender este assunto, para você poder ter uma opinião a esse respeito, você vai ter que estudar um bocado. Mas eu queria lembrar uma coisa a vocês. Quem inventou a figura do intelectual moderno foi Dante Alighieri. Dante Alighieri foi o primeiro sujeito que apareceu falando em público sem representar nada nem ninguém. Ele não representava uma igreja, um governo, uma corrente política. Ele só vinha lá com um negócio que é a majestas veritatis, a majestade da verdade. O que eu estou falando é verdade. Se não for, você me mostra. Então, a voz individual fala apenas em nome da verdade, tal como o indivíduo percebe. Isto é a definição do intelectual moderno. Porém, isto está desaparecendo. Nas últimas décadas, você não julga mais a palavra dos intelectuais pelo conteúdo que eles estão entendendo, mas por quem ele representa. ele tem que representar uma universidade, uma igreja, um partido político, ou uma empresa, uma grande empresa, o sujeito é, sei lá, ele é o CEO, não sei de onde. Então, você tem já um currículo que não é feito de obras, mas que é feito de cargos ocupados. Isto é uma coisa que está cada vez mais saliente. Então, isto quer dizer, a figura do intelectual moderno está desaparecendo. e vindo em lugar a figura do burocrata, do cabo eleitoral, do agente de transformação, etc, etc. Ora, se desaparece a figura do intelectual moderno, desaparece também toda a diferença específica entre as sociedades do Ocidente e qualquer sociedade autoritária do Oriente. Onde não há opinião individual. Acabou a democracia, não faz sentido se fala de democracia. O dono negro só pode abrir a boca em nome de alguma coisa, alguma entidade que o transcende. Então, acabou a democracia. Então, isso é um aspecto que também precisa ser. Aquele livro do Russell Jacobi, Os Últimos Intelectuais, é um livro muito importante para você entender. Já é um livro da década de 80, que esse processo já estava avançado nos Estados Unidos. É claro que um dos grandes responsáveis por esse processo são as universidades. As universidades absorvem todo mundo. Veja, a vida intelectual na França, ela praticamente acabou depois que os intelectuais foram absorvidos pela universidade na década de 70, 80, no tempo do George Pompidou. George Pompidou achou que a maneira de você acalmar a mentalidade era dar emprego para todo mundo. E dar emprego para todo mundo acabou a vida intelectual. não.